Fala minha turma maravilhosa, tudo bom com vocês? Sou o professor Thiago Araújo e a gente vai trabalhar com matemática. Mais uma aula top, uma aula massa turma. Hoje nós vamos falar sobre números inteiros. E essa aula foi dividida em duas partes, para que a gente consiga aproveitar o melhor desse conteúdo. Porque é um conteúdo que você vai trabalhar não só no sétimo ano, que é onde você estuda, mas em todas as séries seguintes. Você vai revisitar sempre e eu percebo que muitos alunos meus ainda tem problema com esse tipo de assunto. Cooperações com números naturais, números inteiros, principalmente porque os números inteiros entra a questão do sinal negativo. E aí eu tenho certeza que vocês vão ficar fera. E o que a gente vai estudar hoje nesse conteúdo? A ideia de números inteiros, conjunto dos números inteiros, módulo de um número inteiro, comparação entre números inteiros, adição de números inteiros, subtração e resolução de exercícios. Então vamos passear em todo esse conteúdo e depois resolver alguns exercícios para a gente fixar tudo o que a gente falou aqui. Então, começando aqui na ideia de números inteiros. Primeira coisa, turma, o homem tem a necessidade primária de contar, de conferir. E quando eu penso em contar, eu confiro como? Um, dois, três, quatro. Observa que eu uso apenas números inteiros positivos. E ainda não tinha necessidade de criar outros números. Mas algumas outras necessidades vão aparecer. E aí o homem tem necessidade de criar novos números. Por exemplo, se eu pensar aqui em distância, eu posso ter uma distância de um metro, uma distância de dois metros, três metros. Outro valor, idade. Em anos, eu tenho um ano, dois anos, três anos. Ou quantidade, um traço, dois traços, três traços. Todos esses exemplos, eu uso números naturais, que são os inteiros positivos. Agora é o seguinte, imagina só essas outras necessidades. Saldo bancário. Turma, tem um negócio bem engraçado, que para quem está começando a estudar números inteiros, fica um pouco confuso. Por exemplo, na minha conta bancária, tem R$10, só que eu posso tirar R$20. Como assim, Tiago? Se eu tenho R$10, como é que eu posso tirar R$20? Ora, fácil. Eu tiro os meus R$10 e tiro mais R$10 do banco, ficando devendo para o banco. E aí eu fico com o saldo devedor, fico com o débito. Esse saldo, turma, é um valor menor que zero. Então você começa a perceber que eu consigo tirar mais do que eu tenho. E isso não acontece no conjunto dos números inteiros. Ou melhor, no conjunto dos números naturais. Acontece só agora. Outro exemplo, temperatura. Imagina só, um dia estava muito frio e um homem decidiu batizar que aquele dia fosse zero grau Celsius. Aquele dia foi o zero, o mais frio possível. Passou alguns dias e teve um dia mais frio ainda. Ora, se aquele dia foi batizado com zero e teve um dia mais frio, eu preciso de números abaixo de zero. E na temperatura, você trabalha com números abaixo de zero. Um grau abaixo de zero, dois graus abaixo de zero. E esses valores abaixo de zero, todos são novidades, são números novos em relação ao conjunto dos números naturais. Um outro exemplo, saldo de gols. Para quem gosta de futebol, sabe, por exemplo, que se o time fizer dois gols, mas levar três, ele fica com o saldo de gol de um negativo. Ou seja, eu levei mais gols do que fiz. Então, observa que números menores que zero começam a aparecer. A mesma coisa também, nível do mar. Ora, se o nível do mar é estabelecido como zero, eu tenho valores acima de zero e valores abaixo de zero. E por último, elevador. Observa que no elevador, eu tenho o térreo. O térreo é considerado como um andar zero. Se eu for para baixo, para o subsolo, eu estou indo para andares abaixo de zero. E isso só pode acontecer se existir números menores que zero, ok? Então, vamos lá. Então, conjunto dos números inteiros. Quem são esses camaradas? É o conjunto formado pelos números inteiros positivos, pelos números inteiros negativos e pelo zero. Então, observa que eu tenho três classes. Positivos, inteiros, inteiros negativos e tenho o zero. E aí, fica muito claro que, nesse caso, o zero não vai ser considerado nem como positivo e nem como negativo. Fica claro isso. E aí, eu tenho o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. E dentro do conjunto, aparecem algumas coisas que eu preciso observar. Primeiro, à esquerda do zero, eu tenho os inteiros negativos. Então, eu tenho menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco, menos seis e assim sucessivamente. À direita do zero, eu tenho os inteiros positivos. Mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco e assim sucessivamente. Você pode estar pensando, Thiago, mas o que são esses três pontinhos aí do lado esquerdo e do lado direito? É a nossa famosa rede de ciências. Para que a gente vai usá-la em matemática? Quando eu quero dizer que as coisas ainda continuam. Ou seja, quando eu tenho três pontinhos, ainda temos números. Continua. Thiago, se continua para o lado esquerdo, é porque não existe o menor número inteiro? Não. Não existe o menor número inteiro. Se continua para o lado direito, é porque também não existe o maior número inteiro, tá? Sempre que você pensar em um número maior, vai existir um maior que ele. Você pode pensar, Thiago, mas um milhão é um número maior. E aí eu vou te falar que existe um milhão e um. Ah, um milhão e um é o maior? Não, existe um milhão e dois. Sempre que eu pensar em um número, vai existir um próximo, ok? Outra coisa importante para a gente analisar aqui, é que se você olhar do zero para a direita, O que é que você tem? Todos os números naturais. Isso quer dizer que todo número natural também é inteiro. Então, o conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais, acrescido dos números inteiros negativos, beleza? Então, vamos lá. Aí a gente tem o quê? Uma reta numérica. É um recurso utilizado para a localização de números. Ora, o nome já está falando, reta numérica, ou seja, uma reta que tem números. E aí olha como é que funciona aqui, ó. Então, está aqui a minha reta. Observa que a minha reta, ela está graduada. Eu tenho espaços iguais nessa minha reta. Cada espaço desse vai valer uma quantidade. A princípio, nós vamos começar marcando um número central, que eu vou chamar aqui de zero. Essa vai ser a origem da minha reta numérica. Aí eu tenho o seguinte, para o lado direito, eu vou ter os números positivos. Aqui nessa minha reta, eu coloquei que cada espaço desse vale uma unidade. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, para o lado direito. E eu não sei se vocês observaram, mas eu já tirei o sinal de positivo. Tiago, eu preciso colocar, por exemplo, mais um? Não. Eu posso colocar simplesmente um. Então, o sinal de positivo, eu não preciso deixar ele aparente. Só se eu quiser, mas não há necessidade. E para o lado esquerdo, nós vamos ter os números negativos, menores que zero. Logo, eu tenho menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco, e assim sucessivamente. Agora, algumas observações importantes. Os números positivos estão à direita do zero. Então, sempre que eu pensar em positivo, está à direita do zero. Ou eu também posso falar que está acima do zero. Quando eu falo dos números negativos, estão à esquerda do zero. Ou eu também posso falar que estão abaixo do zero. Tudo bem? Então, vamos lá. E por último, a reta numérica, ela pode ser graduada com outros intervalos. O que isso quer dizer? Eu já olhei alguns exercícios, algumas atividades, alguns probleminhas que envolvem reta numérica, que não usa o espaçamento como sendo uma unidade. Usa, por exemplo, sendo cinco. E aí eu tenho zero, cinco, dez, ou seja, de cinco em cinco. Ou eu poderia usar de três em três. Zero, três, seis. Então, fique muito atento quando você olhar uma reta numérica para você perceber qual é a graduação. Então, nesse caso, é uma unidade. Perfeito? Então, vamos lá. Uma definição super importante que vocês vão trabalhar é a definição de módulo. Ou valor absoluto de um número inteiro. Grava bem isso, porque vocês vão utilizar para o resto da vida. E quando chegar no primeiro ano, se você ainda estiver no sétimo ano, que esse conteúdo vai para o sétimo ano, quando chegar lá, você vai estudar uma função chamada função modular. E aí você vai ter que lembrar desse conteúdo e lembrar do que é módulo. Então, vamos lá. Módulo é a distância ou afastamento do número inteiro até o zero na reta numérica. Representa-se módulo por duas barras. Essas duas barras representam módulo. E o que é módulo? Você vai pensar em distância. Distância até onde? Até o zero. Então, a distância de um número até o zero, eu chamo de módulo. E aí eu vou logo chamar a sua atenção da seguinte maneira. Por exemplo, será que tem como você percorrer menos 10 quilômetros? Não. Você percorre 10 quilômetros. Você percorre 15 quilômetros. Distância é sempre um valor positivo. Jamais negativo. Logo, se módulo é distância, é um valor positivo. Então, vamos lá olhar alguns exemplos aqui. Novamente, a reta numérica. Aí eu tenho um módulo de zero. Turma, qual é a distância do zero até o zero? Ora, Tiago, não tem nenhuma distância. Logo, o meu módulo de zero é o próprio zero. Perfeito? Próximo exemplo. Módulo de cinco. Turma, eu tenho um módulo de mais cinco. O que eu vou fazer aqui agora? Você vai olhar aqui o cinco e vai ver qual é a distância até o zero. Vamos conferir juntos. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco unidades. Então, observa que a distância do cinco até o zero são cinco unidades. Logo, o módulo de mais cinco é cinco. O módulo é distância. Na letra C, eu tenho módulo de menos três. Então, está aqui as duas barrinhas, menos três. Aonde é que está o menos três? Está aqui. Eu vou caminhar até o zero. Quantas unidades? Vamos lá comigo. Uma, duas, três unidades. Isso quer dizer que do menos três até o zero, eu tenho três unidades. Logo, o módulo de menos três é três. E no outro exemplo, eu tenho o seguinte. Módulo de três. Aí, eu vou lá no três e vejo quantas unidades tem até o zero. Uma, duas, três unidades. Logo, o módulo de três também é três. Analisa comigo. Todos os módulos, os resultados foram o quê? Positivos. Módulo de menos três, três. Módulo de três, três também. Isso quer dizer que toda vez que eu tirar o módulo de um número, o módulo vai ser o próprio número positivo. Se ele estiver negativo, fica positivo. Agora, uma atenção. O módulo de menos três e o módulo de mais três, apesar de serem números diferentes, o módulo é o mesmo. E quando isso acontece, existem números inteiros diferentes que possuem o mesmo módulo. Quando isso acontece, esses números têm um nome especial. Por exemplo, menos cinco e mais cinco. Menos quatro e mais quatro. Observa que eles estão de lados opostos. Pensa comigo. O menos cinco está do meu lado e o cinco está do outro lado do zero. Lados opostos. E possuem o mesmo módulo, a mesma distância. Esse tipo de situação, a gente chama o seguinte, de números inteiros, opostos ou simétricos. Quando é que dois números inteiros são considerados opostos ou simétricos? Quando isso aqui acontecer. São números que estão situados em lados opostos da reta e possuem módulos iguais. Então, o nome já fala. Números opostos. Está um do lado esquerdo e o outro do lado direito. Além disso, precisa ter o mesmo módulo, a mesma distância até o zero. Alguns exemplos a gente tem aqui. Olha só. Por exemplo, eu tenho aqui o módulo de mais quatro. Quem é o módulo de mais quatro? Do quatro até o zero, eu tenho quatro unidades. Perfeito? Então, está ali. Do quatro até o zero, quatro unidades. Se eu pegar agora o módulo de menos quatro, onde é que está o menos quatro? Está aqui. Observa que estão em lados opostos e vamos conferir. Um, dois, três, quatro. Logo, o módulo de menos quatro é quatro também. Mais quatro e menos quatro têm o mesmo módulo, o mesmo valor. Então, nesse caso, nós vamos falar que eles são opostos ou simétricos. Então, quatro e menos quatro são números opostos. Ou eu também posso falar números simétricos. Perfeito? Então, presta bastante atenção nessas definições, nesses conceitos, porque mais na frente a gente vai falar deles de maneira natural e aí eu não vou mais estar voltando a comentar algumas coisas em relação às definições. Eu quero que isso vire natural, que você olhe um número mais quatro e um número menos quatro e já saiba que eles são simétricos, tá? Então, vamos lá. Comparação entre números. Toda vez que você vai estudar um número novo, seja natural, seja inteiro, fracionário, decimal, uma das coisas que você precisa aprender é comparar. E o que é comparar? É falar se um é maior que o outro ou se é igual. E como é que eu faço para comparar números inteiros de maneira muito, muito fácil? Da seguinte maneira. Quer ver? Olha só. Entre dois números inteiros quaisquer, o que a gente tem? O maior é aquele que está mais à direita na reta numérica. Então, quanto mais à direita na reta numérica estiver, maior esse número é. Então, sempre que eu quiser comparar, você vai mentalizar a reta numérica. Mentaliza, pensa. Onde está esse número? Está mais à direita ou está mais à esquerda? Quanto mais à direita ele tiver, maior ele é. Perfeito? Então, vamos lá. Por exemplo, compare os seguintes números. Menos três e dois. Quem é maior? Menos três ou dois? Vamos pensar comigo. Aonde é que está o número dois? Está aqui. O dois está do lado direito, mais à direita, e o menos três está mais à esquerda. O que tiver mais à direita é sempre o maior. E só para você lembrar, os símbolos que nós vamos usar são esses dois. O símbolo de maior que e o símbolo de menor que. Beleza? Agora, uma dica bem legal. Como é que você sabe qual dos sinais você vai colocar? É só você pensar assim, que o sinalzinho, ele sempre está com fome. Se ele está com fome, a boquinha do sinal tem que ficar do lado daquilo que tem mais, daquilo que é maior, para ele comer mais. Então, a boquinha desse sinal sempre vai ficar virado para o lado maior. Então, pensa comigo. Eu tenho menos três e dois. O maior é quem? O dois. Se o maior é o dois, a boquinha do sinal vai ficar virada para ele. Aí, eu tenho o seguinte. Menos três é menor que dois. Então, observa aqui. Boquinha do sinal voltada para o dois. Sempre assim. Logo, menos três menor que dois. Então, cuidado com isso. Boquinha do sinal voltado para o número maior. Outro exemplo. Zero e menos um. Quando eu tenho zero e menos um, o que vai acontecer? Zero e menos um. Quem é que está mais à direita? É o zero. Isso é um pouco confuso. A gente passa a vida toda achando que zero é o menor número. E nesse momento, quando aparecem os números inteiros, eu não tenho mais isso. Eu tenho números menores que é zero. Logo, o zero é maior que menos um. E aí, a gente vai ter zero. Boquinha do sinal virado para o zero. Zero maior que menos um. Tranquilo? Terceiro exemplo. Menos dois, menos cinco e menos dois. Olha para cá. Eu tenho menos cinco e menos dois. Quem é que está mais à direita? É o menos dois. Logo, ele é o maior. E aí, a boquinha do sinal virada para ele, eu tenho que menos cinco é menor que menos dois. Perfeito? No último exemplo, eu tenho dez e menos sete. Esses dois números não estão aqui nessa minha reta numérica. Eu coloquei de propósito para a gente poder começar a mentalizar. Agora, pensa comigo. Dez está para lá, para a direita na reta numérica. O menos sete está para a esquerda. Então, quanto mais à direita o número tiver, maior ele é. Logo, o meu dez é maior que menos sete. Belezinha? Então, vamos lá. Dez maior que menos sete. E aí, a gente vai começar a falar de duas operações importantes aqui dentro do conjunto dos números inteiros. Nessa primeira parte, nós vamos falar só de adição e subtração. Começando aqui por adição. Adição de números inteiros com sinais iguais. Pensa comigo. Sempre que for sinais iguais, você vai fazer o seguinte. Só respeitar essa regrinha. É uma regra. É uma lei. Uma norma. Então, você só faz o que está sendo falado. Aí, eu tenho o seguinte. Conserva o sinal e soma os módulos da parcela. Então, se forem sinais iguais, conserva o sinal que está e soma as parcelas. Aí, eu tenho, na letra A, mais cinco, mais, mais dois. Sinais iguais. Positivo, continua positivo. E eu somo as parcelas. Cinco mais dois, sete. Perfeito? O sinal é simples, o sinal comum. Se é o mesmo, continua ele. E esse sete é a soma dos módulos. Observa que quando eu somei cinco com dois, eu desprezei os sinais. Ok? Mais sete, eu posso escrever como apenas sete. Sem colocar o sinal. Ok? Exemplo. B. Menos três, mais, menos oito. Sinais são iguais. Eu tenho menos, menos. Continua, menos. Eu somo os valores absolutos. Três, mais oito, onze. Então, meu resultado, menos onze. Letra C. Menos dez, mais, menos nove. Sinais iguais, conserva o sinal. Se é menos, continua, menos. Mais dez com nove. Dez e nove, dá dezenove. E na letra D, mais sete, mais sete. Sinais iguais, conserva o sinal. Se é positivo, continua positivo. Sete mais sete, dá catorze. Belezinha? Então, não tem mistério. Conserva o sinal e soma quando os sinais forem iguais. E quando eles forem diferentes, Thiago? O que é para fazer? Então, vem comigo. Conserva o sinal do número de maior módulo. Então, se os sinais são diferentes, você vai ter que pegar um dos dois. Qual deles? O sinal do número que tiver o maior módulo. Do maior número que você olhar na adição. E depois, você vai subtrair os valores, os módulos. Exemplo. Mais quatro, menos um. Sinais diferentes. Quem é o maior módulo? Quatro ou um? É o quatro. Se é o quatro, eu pego o sinal dele. Então, fica positivo. E subtraio. Quatro menos um, eu tenho três. Mais três, o mais, é o sinal do número de maior módulo. E o três é a diferença, ou seja, a subtração. E o mais três, eu posso escrever como três. Sempre eu posso tirar esse sinal de mais. Aí, eu tenho menos dezesseis, mais sete. Sinais diferentes, eu pego o sinal do maior. Quem é o maior? Dezesseis. Então, eu pego o menos. E aí, eu subtraio. Dezesseis menos sete, eu tenho nove. Tranquilo? Pega o sinal do número maior e subtraio o maior pelo menor. Menos cinco, mais nove. Eu tenho sinais diferentes. Quem é maior? O nove ou o cinco? É o nove. Logo, eu vou pegar o sinal de mais. E subtraio. Nove menos cinco, quatro. Lembrando que mais quatro, eu posso escrever como sendo apenas quatro. Por último, eu vou ter mais treze, mais menos treze. Olha o que aconteceu aqui. Treze é igual a treze. Qual sinal eu pego? Tiago, eu tenho que pegar o número, o sinal do número de maior módulo. Mas os números são iguais. Aí, você vai gravar essa regrinha. Esses números, mais treze e menos treze, são simétricos. Lembra? Lados opostos, sinais diferentes e mesmo módulo. Logo, toda vez que eu adicionar dois números opostos, o resultado sempre vai ser igual a zero. Então, treze menos treze. Isso aqui vai dar zero. E aí, eu tenho soma de dois números inteiros opostos é igual a zero. Quando é que isso acontece? Sempre. Tem dois números opostos, o resultado vai dar zero na adição. Aí, a gente tem o seguinte. Adição de três ou mais números inteiros. Quando aparece aquela expressãozinha. Na parte dois dessa aula, eu vou falar de expressão numérica envolvendo todas as operações. E aí, eu falo um pouco mais disso. Como é que eu faço aqui? Turma, tem um ditado que fala assim, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. E o que acontece? Se eu aprendo a adicionar dois números e agora eu tenho quatro, o que eu faço? De dois a dois. Dois a dois. Do mesmo jeito que eu já fazia antes. Então, podem aparecer mil números aqui. Eu vou continuar fazendo de dois a dois sem problema nenhum, que tudo vai dar certo. E aí, a gente tem menos 45 mais 60, sinal do maior, mais 60 menos 45, 15. Mais menos 18, mais 30. Sinais diferentes. Sinal do maior é 30, fica positivo. 30 menos 18, 12. Aí, eu tenho mais 15, mais, mais 12. Sinais diferentes, conserva o sinal e soma. 15 mais 12, 27. Então, eu continuei fazendo a mesma coisa, mesmo quando apareceu mais números. Letra B. Agora, eu tenho mais números ainda. Tenho 5. Tiago, vamos lá. Eu tenho menos 9, mais 11. Sinais diferentes. Pega o sinal do maior. O maior é 11. Então, o sinal é mais 11 menos 9, fica 2. Agora, eu tenho 13 menos 20. Sinais diferentes. Pega o sinal do número maior. Quem é o maior? 20. Então, eu vou pegar o menos e subtraio. 20 menos 13 dá menos 7. Tiago, esse menos 2 não tem um coleguinha. Não tem um número para eu somar com ele. O que eu faço? Eu simplesmente conservo. Eu vou repetir esse número. Toda vez que eu não operar o número, eu só conservo ele. Escrevo novamente. Agora, eu vou novamente aqui, fazendo 2 a 2. Mais 2, mais menos 7. Sinal do maior, menos. 7 menos 2, 5. Então, o resultado é menos 5. Esse menos 2, ainda não tem companheiro. Escrevo novamente. Aí, vai ficar menos 5, mais menos 2. Sinais iguais. Conservo o sinal e soma. Logo, fica menos 5 mais 2, 7. Então, seguindo a regrinha, sempre vai dar tudo certo. Agora, Tiago, sempre vai ter esses parênteses? Não. Esses parênteses, eles podem sair daqui sem problema nenhum. E olha como é que vai ficar. Forma simplificada da adição de números inteiros. Por exemplo, menos 5, mais, mais 2. Como é que eu posso escrever isso sem utilizar os parênteses? Menos 5, mais 2. Sem problema nenhum. Aí, eu tenho sinais diferentes. Pego o do maior. O maior é 5, fica menos. 5 menos 2, 3. Então, sem parênteses, continua a mesma coisa. Outro exemplo. Menos 3, mais menos 8. Tiro os parênteses, vai ficar menos 3, menos 8. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 3, mais 8, 11. O sinal era de menos, continuou menos. E quando eu tiver assim, uma expressão, do mesmo jeito. Vou fazer de 2 a 2. Então, vai ficar 23, menos 9. Tiago, e agora? O 23 não tem sinal. O que eu faço? Sempre que não aparecer sinal, é positivo. Logo, o sinal do maior, positivo. 23 menos 9, 14. Menos 18 mais 15, sinais diferentes. Pega o sinal do maior, do 18. 18 menos 15, vai dar menos 3. E 14 menos 3, é igual a 11. Tranquilo? E aí, para finalizar essa aula, a gente vai falar de subtração de maneira rápida. O que é a subtração de números inteiros? Subtrair dos números inteiros, é o mesmo que adicionar o primeiro, com o oposto do segundo. Então, na verdade, mesmo na subtração, nós vamos fazer uma adição. Só que nós vamos mudar o sinal, fazer o oposto. Então, fica assim, ó. Mais 5, menos, mais 2. Esse menos, ele vai mudar esse sinal aqui da frente dele. Sempre vai funcionar assim. Menos, modifica o sinal. O oposto do segundo. Quem é o oposto de mais 2? Menos 2. Logo, fica 5, menos 2. 5 menos 2, 3. Então, o sinal de menos, modifica o sinal que está à frente dele. Outro exemplo. Menos 7, menos, menos 21. Observa que o sinal de menos, na frente dele tem o outro menos. E aí, modifica. Modificando o menos, fica como? Então, mais. Logo, eu vou ter menos 7, mais 21. O menos modificou esse menos. Grava isso. Sempre que eu tiver um menos na frente de um parênteses, eu mudo o sinal que está dentro do parênteses. E menos 7, mais 21. Sinais diferentes. Pega o sinal do maior. Positivo. 21 menos 7, 14. Tranquilo? Então, essa é a adição. É a subtração. E, por último, exercício. Então, vamos lá. Considere os números. Menos 20, menos 5, 0, 5, 12, menos 1, 8, 15. Qual o menor e o maior número? Então, olha só. Coloquei uma reta numérica. Observa que essa minha reta numérica está diferente da que eu coloquei inicialmente. Essa aqui está graduada assim. 0, 5, 10, 15. Ou seja, de 5 e 5. E eu localizei todos os números que estão na questão. Colocando eles de vermelho. Aí, eu te pergunto. Quem está mais à direita deles? O que está mais à direita é o 15. Então, ele é o maior. E quem está mais à esquerda deles? É o menos 20. Então, ele é o menor. Ele pergunta quem é o menor e o maior. O menor é menos 20. E o maior é 15. Logo, a opção correta, letra... É a letra D. Beleza? Então, menos 20 mais à esquerda é o menor. 15 mais à direita é o maior. Correta, letra D. Então, galera, valeu. É isso aí. Conteúdo pra caramba. Então, nesse vídeo, você consegue aprender a adição, subtração e todas as definições envolvendo números inteiros. Então, se você quiser procurar o material, vai lá no site da Seduc. Ok? E se você quiser assistir novamente essas aulas, você pode estar encontrando também nos canais do YouTube, tanto na TV Assembleia, quanto da Seduc Maranhão. Então, valeu. Um forte abraço. Tamo junto. E fui!